Apesar das discussões de que a Argentina e também o Uruguai buscam caminhos fora do Mercosul, nós temos que a Bolívia é o mais novo membro do bloco econômico aprovado, por fim, pelo Brasil. Além disso, na mesma semana nós temos o anúncio de que o Mercosul faz um acordo comercial com o Singapura. Vale lembrar que o Mercosul já tem outros acordos dessa natureza com o Egito e também com Israel. Em outras palavras, o Mercosul tenta fazer acordo com a União Europeia, mas segue buscando acordos com novos parceiros comerciais mundo afora. E a adesão da Bolívia só confirma uma diretriz que o Mercosul tem buscado nos últimos anos, que é a tentativa da integração regional na América do Sul. E antes de avançarmos no nosso conteúdo, um recado que eu vou dar a você. Se você gostaria de aprender geopolítica de uma maneira direcionada, com um curso focado em aulas teóricas, aulas ao vivo, que são análises do que está acontecendo no momento, conheça o nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Edna falando com vocês a respeito de geopolítica. E aqueles recados importantes do YouTube. Eu gostaria de pedir a você que deixasse o like, se inscrevesse no nosso canal. E, claro, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E, reitero, não esqueça de deixar o like, porque isso ajuda bastante aqui o nosso trabalho. Eu conto aí com o apoio de vocês. E outra coisa importante, que aí é um presente nosso para você, o nosso e-book, um guia de estudos direcionado àqueles que querem entender o que acontece no mundo. Para você baixar o guia de estudos e ter acesso a um material que vai indicar estudo sobre o Oriente Médio, a geopolítica dos Estados Unidos, da China e assim por diante, é só você clicar no link que está abaixo aqui na descrição do nosso vídeo. E, claro, digitar o seu e-mail e o seu nome. E, sem mais delongas, vamos falar aqui da Bolívia, que é um país interessantíssimo, culturalmente falando, na minha opinião. A propósito, o Brasil tem uma relação com a Bolívia de amor e ódio, não é? Porque há uma colônia boliviana importante no território brasileiro, sobretudo no estado de São Paulo. A estimativa é que, nos países do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, vivam mais ou menos um milhão de bolivianos. E, no Brasil, a estimativa é de que há mais ou menos 250 mil, 300 mil bolivianos que vivem, sobretudo em São Paulo, e trabalham no setor em especial da costura. Há, claro, muitos relatos de exploração e de um trabalho pesado em cima do boliviano, em decorrência, muitas vezes, da condição migratória, muitas vezes ilegais, enfim, que é um trabalho que, vão dizer, ser análogo à escravidão para parte dos bolivianos que estão no Brasil. E, infelizmente, há essa questão. Mas, ao mesmo tempo, quando você passeia em São Paulo, por exemplo, onde você tem os bairros do Bom Retiro do Brás, em especial no Canindé, onde, a propósito, nós temos uma praça chamada Praça do Cantuta, onde há festa típica boliviana com os bolivianos, as suas famílias migrantes aqui no Brasil. E, além do mais, a comida típica, as danças e a música boliviana tocando ali nessa Praça Cantuta. Já fui algumas vezes e levei minha família, meus nenéns, enfim. Bom, então há uma relação de muito bom gosto, né, por parte do boliviano ou, em muita boa conta, eles têm o Brasil, né, e, ao mesmo tempo, há essa discussão de que o boliviano tem um trabalho pesado feito aqui em território brasileiro. Agora, envolvendo as questões geopolíticas, o Brasil importa parte considerável de sua energia, em especial o gás da Bolívia. E nós tivemos uma rusga bastante importante no ano de 2006, quando o governo de Evo Morales nacionaliza as produções de gás no território boliviano, afetando de maneira negativa, inclusive, empresas brasileiras que atuavam naquele território. Ficou complicada a relação do Brasil com a Bolívia naquele contexto e, até hoje, há uma desconfiança justa por parte de brasileiros em relação às posturas que a Bolívia eventualmente toma na sua diplomacia, na sua política externa e assim por diante. Mas, apesar disso, o governo que hoje temos no Brasil é um entusiasta da Bolívia a fazer parte do Mercosul. É o caso de termos aí um governo que acredita na integração latino-americana mais do que na infraestrutura, acredita também na questão da integração em termos ideológicos, sobretudo sob a perspectiva mais à esquerda, não é? Estamos falando aí do Lula, bem o sabemos. Nós temos essa foto que mostra as meninas em La Paz com aquela vestimenta associada à população local. E, dando continuidade aqui, a adesão da Bolívia ao Mercosul é um longo processo. Vamos analisar um pouco isso, o que muda. Não muda tanta coisa, exceto que a Bolívia terá um acesso mais amplo ao mercado do Mercosul e, claro, o Mercosul, em especial o Brasil, terá um acesso importante ao mercado boliviano. Ao mesmo tempo, o que a Bolívia agrega em termos de economia, vamos tentar compreender e, no final do vídeo, vamos pensar um pouco a questão do Uruguai e também da Argentina no âmbito do Mercosul. Bom, o processo é longo de adesão porque a adesão a um bloco econômico é sempre difícil. Os países precisam aceitar os mútuos acordos, as legislações precisam ser adequadas a legislação do bloco econômico, enfim, não é? Nós temos que a Bolívia é um país associado ao Mercosul desde o ano de 1996, não é? Eu coloquei aqui o ano de 2006, mas não. É desde o ano de 1996 que nós temos a Bolívia enquanto país associado. O que significa que a Bolívia vai buscar trocas e transações comerciais com o Mercosul e a eventual eliminação de barreiras alfandegárias. Nós temos que esta associação vai ser ratificada no ano de 2012, não é? Então o governo boliviano acaba ratificando, sim, a sua associação ao Mercosul. Nós temos um pedido formal por parte da Bolívia de fazer parte do Mercosul no ano de 2015, ali no contexto do governo de Dilma Rousseff. E desde então nós temos que os governos dos países na América do Sul, em especial os membros do Mercosul, vão sofrer muitas reviravoltas. Mas na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, os congressos nesses países aprovaram e os seus respectivos presidentes também deram aval e ratificaram ali a adesão da Bolívia ao Mercosul. Só faltava o Brasil fazê-lo. O que nós temos é que o país pede para fazer parte do bloco econômico Mercosul e aí o Congresso dos países vai discutir e votar, favoravelmente ou contrariamente. No caso, é necessário que o país adote as legislações e os tratados do Mercosul. E por parte do Brasil, o Congresso Brasileiro vota nesse ano. Nós tivemos que em março, salvo engano, a Câmara dos Deputados votou ali favoravelmente a adesão da Bolívia ao Mercosul e nessa semana nós tivemos que o Senado vota pela adesão por fim da Bolívia ao Mercosul e agora só falta a ratificação dessa votação por parte do presidente da República Brasileira, o atual governante aí que é um indivíduo que vocês conhecem, tudo bom? Então a Bolívia é um país associado enquanto há todo esse processo de adesão a exemplo dos demais países da América do Sul. Nós temos aqui que o Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Peru e o Suriname são países associados ao Mercosul de modo que todos os países da América do Sul são membros associados do Mercosul, ok? E no caso da Bolívia, deu um passo a mais que quer ser membro pleno, quer fazer parte do Mercosul, enfim. E aí conforme nós dizíamos em 2023, nós temos o Congresso do Brasil votando e dando aval para que a Bolívia pertença ao Mercosul. E aí nós temos a proposta na sequência o governante brasileiro dizendo que o Senado Brasileiro aprovou a entrada da Bolívia no Mercosul. Obrigado aos senadores por concluírem esse processo e parabéns ao presidente Lucho por Bolívia e a Bolívia por se juntar a nós no Mercosul. Aqui nós temos os países membros do Mercosul conforme nós bem o sabemos. Os países membros são, a propósito, os membros fundadores. Desde quando o Mercosul foi fundado, são estes os quatro países que nós bem conhecemos. É o caso do Brasil, da Argentina, do Paraguai e também do Uruguai, que são os países membros plenos e permanentes. Houve outro país que também pediu adesão ao Mercosul. É o caso da Venezuela. A Venezuela faz um pedido de adesão ao Mercosul, consegue adentrar para o bloco econômico no ano de 2012, mas pelo motivo da Venezuela não cumprir a adesão ao tratado em especial de Ushuaia, que é um tratado que versa sobre a questão democrática, a chamada cláusula democrática do Mercosul, a Venezuela, em 2016, é suspensa do Mercosul. Então, atualmente, a condição venezuelana é de país membro, mas suspenso do Mercosul. Não houve uma expulsão, mas houve uma suspensão do processo de adesão. Já houve outros momentos em que países foram suspensos do Mercosul, sobretudo sob a perspectiva de descumprirem a cláusula democrática do bloco econômico. É o caso do Paraguai, quando nós tivemos ali um processo de impeachment do governante, salvo engano, Fernando Lugo, no ano de 2012, e os países demais do Mercosul acabaram suspendendo o Paraguai do bloco econômico, mas no ano de 2013, no próximo ano, o Paraguai acabou voltando para o Mercosul. Tudo bem? Então, faz parte aí do histórico recente do Mercosul, ou pelo menos da última década, a suspensão de países membros por causa da questão da cláusula democrática e, ao mesmo tempo, o debate aí a propósito da possibilidade de a Bolívia ingressar de maneira oficial ao Mercosul enquanto país membro. Aqui, uma pergunta bastante intrigante. O que a Bolívia agrega? Em termos geopolíticos, a Bolívia é uma espécie de coração da América do Sul, porque é um país que faz e possibilita a integração dos eixos leste-norte-sul e, claro, leste-oeste na América do Sul. É aqui que se discute, a partir de um dos mais importantes autores da geopolítica do Brasil, que é o Mário Travassos, que a Bolívia é uma espécie de heartland aqui do nosso subcontinente, ou seja, o processo de integração do nosso subcontinente perpassa pela Bolívia, porque o território que eventualmente dominar e exercer influência a partir desta região terá a grande predominância e será o mais importante país na região da América do Sul. Não por acaso, o Brasil busca, ao longo disso, influenciar a Bolívia e ter, sobre o território boliviano, uma certa projeção geopolítica que se transfere como projeção geopolítica para as demais regiões da América do Sul. Então, em termos de posição geográfica, a Bolívia é fundamental e é o país que faz a integração dos eixos norte-sul, leste-oeste da nossa região. É a partir da Bolívia que nós temos a possibilidade da integração do Atlântico com o Oceano Pacífico e também a integração entre a Bacia Hidrográfica do Amazonas e a Bacia Hidrográfica do Atlântico, melhor dizendo, não é a Bacia Hidrográfica do Tietê-Paraná, no caso a Bacia Platina, então a posição geográfica é fundamental da Bolívia. No caso, nós temos aqui os vertedores da água da Bacia Hidrográfica Amazônica e também os vertedores da água da Bacia Hidrográfica do Prata e aqui a Cordilheira dos Andes, aqui o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico e a integração destas localidades vai perpassar conforme dizíamos pela Bolívia. Agora, a Bolívia, além dessa posição geográfica territorial, o que agrega? Os países do Mercosul terão, na Bolívia, uma maior opção de fornecimento de produtos industriais, sobretudo do setor automobilístico e o Brasil ganharia bastante com isso, sobretudo, porque há uma enorme desigualdade quando nós pensamos no Mercosul. De longe, o Brasil é o mais importante país em vários aspectos. Tanto é que o Brasil exporta para a Bolívia, sobretudo, produtos da área da indústria, da área da química, ou seja, produtos industriais desenvolvidos, produtos com alto padrão tecnológico no âmbito da América do Sul. Então, o Brasil é uma referência importante para os demais países na região, sobretudo quando se pensa na questão industrial. E parte significativa da indústria brasileira tem no Mercosul o seu principal mercado consumidor. E, eventualmente, a Bolívia no Mercosul beneficiaria o Brasil porque o setor automobilístico teria condições de entrar com mais força no território da Bolívia, concorrendo de maneira melhor e mais vantajosa para o Brasil por causa do Mercosul em relação às indústrias da China. Agora, além do mais, existe a questão energética porque a Bolívia é um país que tem reservas, não é importante, de hidrocarbonetos, em especial grandes reservas de gás. E a Bolívia pretende ter uma ampliação da sua exportação do gás para os países, não é? E, se no âmbito do Mercosul, isso beneficiaria um pouco a Bolívia. Que, aliás, tem no Brasil e na Argentina os seus principais parceiros consumidores, não é? de gás. Aliás, o Brasil importa grande quantidade de gás boliviano justamente para a geração de eletricidade, não é? E aí a importância da Bolívia no que diz respeito à interação regional. Agora, a Bolívia é um país que tem uma economia bastante pouco tecnológica para padrões, e nós pensarmos, de tigres asiáticos, do desenvolvimento da China, enfim. É um país que tem uma economia muito pautada na exportação de produtos primários. É o caso do gás, que é o principal produto, e, na sequência, a exploração de minérios, sobretudo o ouro, o gás e o ouro, correspondem a, pelo menos, 50% de tudo que a Bolívia eventualmente exporta. Então, é um país que, em termos econômicos, trata-se de um país pouco desenvolvido, não é? Tem uma população expressiva, em torno de 10, 11 milhões de habitantes. É uma população maior do que a do Uruguai e maior do que a do Paraguai, não é? Então, seria, no atual cenário, o terceiro país mais populoso do Mercosul, certo? Agora, nós comentamos no início do vídeo que falaremos a respeito do Uruguai. O Uruguai tem buscado fazer trocas e relações comerciais com a China, sobretudo, e fazer trocas e relações com a China, não condizentes com os acordos comerciais do Mercosul. Na concepção do Uruguai, os acordos comerciais que existem no Mercosul acabam travando, não é? Inviabilizando livre comércio ou tentativas de trocas comerciais mais aprofundadas do Uruguai com outros países e, claro, com a China. Então, o Uruguai, nos últimos meses, discutiu a possibilidade de fazer acordos econômicos com a China a despeito das leis do Mercosul não permitirem. Outra coisa importante envolve a Argentina, que tem o governante Javier Millet eleito, que discute que o Mercosul não é sua prioridade e, a propósito, disse na campanha que sairia do Mercosul. Talvez não saia, é difícil que cumpra esta promessa, porém, não é? Há essa perspectiva no horizonte. Para finalizarmos, um outro fator, a questão de Singapura. Singapura é um importante país na Ásia, conforme nós sabemos, é um território fundamental no que se refere à tecnologia, à questão logística e de comunicações, que trata e traça um acordo comercial com o Mercosul. Nós temos que outros países já têm acordos comerciais com o Mercosul dessa natureza, é o caso, não é? De Israel, do Egito, por exemplo. E, além disso, o Mercosul tem o AI, em andamento, um acordo que não tem saído do papel, não consegue avançar com a União Europeia. Mas, por enquanto, nada definido do acordo entre o Mercosul e a União Europeia e vamos acompanhar. Mas é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença e vou reiterar o pedido para você curtir o nosso vídeo e você indicar o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. E abro novamente o convite a você para fazer parte do nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. E, claro, conforme sempre digo a vocês, não se esqueçam. Respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal.